verso de número 17, 18, Deus é Deus que fala e confirma o que fala, Neemias capítulo de número 2, verso 17 e 18, depois a gente vai pular para Neemias 3, 12, tá bom? Vamos ler Neemias 2, 17 que diz assim, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas, vinde pois e redifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em vergonha, em opróbrio, então lhes decrarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito, então disseram, levantemos e edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem e esforçaram as suas mãos para o bem, porque tem gente que se esforça para o mal, mas ainda tem os remanescentes que se esforçam para fazer o bem, capítulo de número 3, verso de número 12 diz assim, e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas, repita comigo, ele e suas filhas, olhe para cá, quando nós olhamos para o livro de Nemias, nós encontramos um manual para agir em meio a crise e o caos, é com Nemias que nós vamos adquirir experiência e lições para reconstruir, a tarefa de reconstruir não é tão fácil como a de construir, reconstruir é refazer o que existia, é você dobrar a força para colocar de pé novamente, é você olhar para um dia aquilo que existia e não existe mais, mas é Jó que vai dizer que a árvore pode estar cortada, pode todos passar e não mais valorizar aquela árvore, por exemplo, ela está no chão, mas ao cheiro das águas, ela brotará e tornará a ter vida, eu não sei como está a sua construção, mas tem o espírito de vida que vai colocar pessoas de pé novamente, quem viu a tua casa caída nos escombros e disse não tem mais jeito, vai ter que ver Deus reconstruindo, Deus redificando, Deus colocando de novo de pé. Capítulo de número 1, vai dizer que Nemias está em Susã, Susã era uma fortaleza invencível, nada atravessava aquelas fortalezas, nenhum inimigo tinha acesso dentro do palácio, pois era cercada por um grande muro que dava a eles uma segurança, mas houve uma notícia que ultrapassou os muros de Susã, houve uma notícia que chegou ao coração de Nemias, e no capítulo de número 1, vai dizer que Nemias recebe uma notícia, diga comigo, uma notícia, e a notícia que ele vai receber é verídica, a notícia que ele vai receber é real, aconteceu, e quando chega a notícia para ele, está chegando a notícia assim, olha Nemias, Jerusalém, a cidade da adoração está destruída, desolada, envergonhada, as portas foram queimadas e os muros estão derrubados, e os que sobraram estão em miséria e vergonha, quando Nemias recebe a notícia, que a cidade está sem porta e está sem muro, a cidade está sem porta e está sem muro, uma cidade que não tem muro é uma cidade desprotegida, é uma cidade que o inimigo entra a hora que ele quiser, pois não tem nenhuma segurança, e uma cidade que não tem porta também é uma cidade que está subjugada pela injustiça, porque toda a justiça da cidade era feita onde? Na porta, era na porta que negociava, era na porta que detinha, era na porta que havia o limite, agora Jerusalém não tem porta, não tem muro, não tem porta, não tem muro, mas tem um Deus que restabelece, tem um Deus que reconstrói, alguém está dizendo, não tem porta, não tem muro, vamos entrar, pode até entrar, pode até entrar, mas não vai permanecer, pode até entrar, mas não vai ficar, porque o inimigo está com dias contados, o inimigo está com dias contados, porque Deus vai levantar você, para colocar porta e muro, Deus vai levantar você, para colocar o limite na porta dessa cidade. O texto vai dizer que os ricos oprimiam os pobres, Neemias quando recebe essa notícia, ele vai ficar extremamente triste, vai abalar as estruturas de Neemias, Neemias vai fazer algumas coisas quando ele recebe a notícia, verso de número 4 do capítulo de número 1º, vai dizer assim, capítulo 1º de Neemias, verso de número 4, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, mas depois logo, me levantei para orar e jejuar, por alguns dias o inimigo achou que você não teria força para prosseguir, por alguns dias ele achou que você não teria ânimo para levar adiante, mas repita comigo e grita, é só alguns dias, essa fase vai passar, porque a fase de se levantar está chegando, eu vou me levantar para orar e jejuar perante o Deus dos céus. Qual que é a função do caos? Paralisar, qual que é a função da notícia? Paralisar, mas a notícia que vem, que se estabelece, é para ativar algo em nós que havíamos esquecido, pergunta o que? A oração e o jejum. Toda notícia ruim chega para ativar o que está desativado na tua vida, que é a oração e o jejum. A alta ajuda que você recebe é limitada dos homens, mas a oração alcança o impossível, o invisível. Ou a oração vai aonde você não alcança, a tua mão não vai, mas a tua oração chega. A tua presença não vai, mas a presença que você buscou na oração vai até o ambiente do caos. O que Deus está dizendo? Não troque as ferramentas antigas, use a ferramenta que Deus te deu, que é a oração e o jejum. Quando Nemias recebe essa notícia, está entre o mês de novembro e o mês de dezembro. Só que Nemias não é um crente precipitado, Nemias faz tudo debaixo de oração. E quem ora não chora, quem ora vê os céus sendo ativado. Pode até abalar no momento, mas a oração me dá energia para se recompor e continuar a andar. Diga comigo, quatro meses. Para alguém é quatro meses de luto, de angústia e de tristeza. Mas para Nemias é quatro meses ativando o céu. Quatro meses pedindo para Deus. Quatro meses batendo na porta. Quatro meses se humilhando perante o Deus dos céus. Ele orou e perseverou. Porque não adianta só orar, tem que perseverar. Sabe que Deus está conversando com alguém aqui? Diante da notícia ruim, não se entregue à tristeza e nem baixe a guarda. Tenha disposição. Direcione a tua mão para esse irmão que sentou do teu lado, porque ninguém senta do teu lado por acaso. E diga para ele, receba disposição. É possível alguém produzir estando triste? Sim. Está na Bíblia. E se está na Bíblia? Eu acredito. Por que quando a tristeza chega, você já pensa a primeira coisa em deixar Jesus? Por que quando o caos e a crise se instala, a primeira coisa é desaparecer do culto? É no momento de tristeza que eu tenho que me se aproximar, que eu tenho que alicerçar a minha raiz para que eu não seja atingido. Eu vou perguntar de novo. É possível produzir estando triste? Sim. Porque no capítulo de número 2 vai dizer que a notícia e a tristeza não parou Nemias de servir. Eu estou triste, mas isso não me impede de produzir. Eu estou triste, mas isso não me impede de estar no culto. Eu estou triste, mas isso não me impede de estar diante do rei. Por que no capítulo 2 vai dizer que a tristeza não alterou o que Nemias fazia? Irmãos, a tua condição não pode alterar o seu hábito de adorar a Deus. Se lembra de Daniel? Decreto, não pode orar no período de um mês. Aí ele está dizendo, o decreto, a cova, a denúncia não vai mudar. O meu hábito que eu tenho de orar com Deus. Não pode orar aí que eu oro. Não pode adorar aí que eu adoro. Mas tem cova, Daniel. Mas antes de eu ser lançado na cova, o anjo chega primeiro para fechar a boca do leão. Dependendo da minha situação emocional, eu não quero adorar. Nemias tinha tudo para deixar de lado a bandeja. Mas ele disse, o caos, a notícia não altera quem eu sou diante do rei. Pega a bandeja e vai servir o rei. O rei nos conhece. O rei olha para Nemias e diz, por que está triste, Nemias? Está doente? O que está acontecendo? Que eu vejo tristeza no seu olhar. Eu vejo tristeza no seu coração. Nemias está dizendo, eu preciso administrar a dor que eu estou sentindo. Porque eu preciso continuar produzindo. Porque quando eu produzo, eu me aproximo de perto do rei. E é só o rei que consegue resolver a situação que eu estou vivenciando. Em vez de você se aproximar quando você está passando pela crise, você se afasta. Olha para esse irmão e diga, para com isso. Chegue mais perto dele. Está chorando? Chega mais perto. Está doendo? Chega mais perto. Está enfermo? Chega mais perto. Está com problema em casa? Chega mais perto. Porque o rei sabe do que você precisa. Sabe o que Nemias estava dizendo? Eu preciso organizar o que eu estou sentindo para honrar a responsabilidade que me foi dada. Eu preciso saber administrar a dor para que ela não impeça de eu dar o meu melhor diante do rei. Mas nós quando estamos tristes, não oramos. Não adoramos. Somos movidos pelo momento. Mas a oração e o jejum trouxeram resistência para Nemias. A oração te traz resistência. Nemias estava dizendo, irmã Sônia. Estou triste e abalado, mas estou resistente e estou fortalecido no Deus da rei. Resposta no Deus da segunda casa. No Deus que vai reconstruir. Por quê? Porque a entrega e o serviço que você presta diante do rei gera resistência. Olha para esse irmão e diga, sabe o que você está fazendo aqui nesta terça-feira? Gerando resistência. Vai sair mais forte do que entrou. Vai sair mais crente do que entrou. Porque hoje Deus te pegou e Ele muda essa situação. Hoje Ele não vai remendar como foi falado. Hoje Ele vai fazer um vaso novo. Uma história nova. Hoje Ele vai reconstruir. Só que Nemias, Ele uniu a resistência com a produtividade. Quando você está forte, você produz. Quando você está fraco, você ora. E quando você ora, você está resistente. É um mecanismo. A oração, ela é o óleo. Que vai fazendo a máquina, sabe? Produzir novamente. Crente que não produz, está longe do caminho da oração. Mas crente que produz, Ele está na fila da resistência. Ele está na oração. Quando Nemias recebe a notícia, ele foge. Porque gente madura resolve problema. Não foge de problema. E se a notícia chegou para você, não é para você guardar. É para você errer. É para o quê? É para você errer. Olha para esse irmão e diga. Gente madura resolve problema. Agora diga assim. Gente que não tem oração, foge de problema. Mas diz assim. Hoje sem orar ou não, você não vai fugir desse problema. Hoje você vai encarar esse problema e vai resolver. Não vai sair daqui duvidando não. Vai sair daqui resolvendo. Não vai sair daqui pensando não. Vai sair daqui resolvendo e solucionando problemas. Esse problema que você está enfrentando. É só para Deus desenvolver aquilo que nem você sabe que existe. É só para te dar habilidades que você nem sabe que tem. Nemias era copero. Mas mal sabia que Deus já estava preparando ele para ser um pedreiro. Nem sabia, mas já existia. Diga ao seu irmão. Você nem sabe, mas já existe. Já vai ser ativado. Daqui a pouco você vai saber. Porque o céu vai ativar isso dentro de você. Era Deus dizendo para Nemias. Nemias. Eu sei que tu não tem habilidade para reconstruir. Mas quando você se entrega e está disponível. Eu já preparo ferramentas para você voltar a produzir. Agora você imagina Nemias administrar a dor e se manter responsável no servir ao rei. Quando ele está diante do rei. Ele é funcionário do rei. Nemias não tem a autonomia própria, a decisão própria para sair do serviço quando ele quer. Ele está limitado ao comando do seu rei. Mas quando ele está diante do rei. E sabe o que eu fico mais emocionada nessa história? Que ele está chorando, mas está produzindo. Ele está triste, mas está produzindo. O que o salmista vai falar? Quem leva a preciosa semente andando e chorando. Andando e chorando. Sem dúvida voltará com alegria com seus resultados. Pega na mão desse irmão e diga para ele. É para andar e chorar. É para chorar e andar. Não tem o que escolher. Enquanto você chora, você anda. E enquanto você anda, você chora. Mas o Zeus está te proibindo de parar. É para andar nessa noite. Quando Nemias está diante do rei. Seu semblante está triste. O rei vai perguntar. O que tu tens, Nemias? Olha que o rei vai perguntar para ele. O que tu queres, Nemias? O que eu posso fazer para resgatar a alegria para o teu semblante novamente? Ô Nemias, o que eu posso fazer por ti para te alegrar? Sabe o que eu acho lindo? Que quem está com dor, quem está chorando, está disposto a levar o que precisa para o rei. Porque o que Nemias está levando para o rei? Vinho. E vinho fala de ar. Nemias está dizendo. Está doendo? Estou chorando? Mas enquanto eu entrego. O céu já está promovendo o resultado ao meu favor. Tudo vai mudar na sua vida. Vai depender da sua entrega. Entregar o que você está precisando. Abraçar quando você precisa de abraço. Profetizar quando você precisa de uma palavra. Sorrir quando você precisa de um sorriso. Olha para esse irmão e diga, está disposto? Quem faz não tem medo do resultado. Quem entrega não tem medo do resultado. O rei olha para Nemias e diz, o que tu queres, Nemias? Você já percebeu que a gente pede tanto, pede tanto. Quando Deus pergunta, o que você quer? Você tem dúvida? Você não tem convicção do que você pediu? Por quê? Porque nós mudamos de opinião muito fácil. Quando Deus diz, o que queres que eu te faça? Faça o teu pedido. Aí a gente diz, não sei se eu quero mais. Não sei se eu estou afim. Mas quando o rei olhou para Nemias e disse, o que você quer que eu te faça? Ele disse, ei, eu quero ir para Jerusalém. Outra, preciso de cartas. Porque o que eu preciso fazer, eu preciso ter acesso liberado. A tristeza quase me parou. Mas o inimigo não vai me paralisar. O rei, abre acesso. Abre acesso. Porque eu estou disposto a reerguer. A reconstruir. Deus está abrindo acesso hoje para você passar. Ele está abrindo acesso para você passar. Todo empecilho, todo impedimento está sendo jogado por terra. E ele está dizendo, vai Nemias. Vai Nemias. Mas, ninguém vai te impedir. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te deter. Porque eu estou no controle. Eu estou abrindo caminho. Eu estou abrindo caminho para você chegar. Eu te faço uma pergunta. Dentro do palácio do rei, não tinha profissionais habilitados para esse serviço? Que Nemias ia fazer? Sim. Só que reconstruir não é para quem entende de obra. Reconstruir é para quem tem contato com os céus. Não dá para reconstruir só sabendo da obra. Para reconstruir tem que ter contato. Tem que ter entrega. Tem que ter disposição. Tem que ter relacionamento. Não é o quanto eu sei. É o quanto de céu existe dentro de mim. Não é o quanto eu faço. É o quanto do céu tem dentro de mim. Nemias está dizendo. Deixa eu ir para Jerusalém. Me dê cartas. Me libera. Nemias está dizendo para o rei assim que é. Nunca fiz. Mas estou pronto para ir. Não sei nem como começa. Não sei nem como pega no tijolo. Mas irmãos, no caminho da ida. Deus te capacita. Porque o segredo está no caminho. A sua função é se levantar e ir. E a de Deus te capacitar para o serviço. Está dizendo. Eu não sei. Nunca fiz. Mas eu vou. Sabe o que Nemias estava dizendo, Lozaine? Não tenho habilidade. Mas tenho autorização. Não sei por onde começar. Não sei por onde começar. Mas estou autorizado. Estou autorizado. Porque tem gente que tem carta de habilitação. Mas não tem autorização para dirigir. Por quê? Porque já fez e fligiu a lei tanto que perdeu a carta. Aí você olha. Está habilitado. Mas não tem autorização. Aí você diz assim. Não estou habilitado. Mas tenho autorização para ir. Deixe os habilitados dizer que você não vai conseguir. Porque eles não têm autorização. Eles acham que você não vai dar conta. Mas Deus está dizendo. Não sou Deus. Só de habilidade. Mas sou Deus que autorizou. Deus está autorizando. Orebaia calaio. Recebe autorização dos céus. Deus está autorizando esse projeto. Deus está autorizando a sua ida. Ai meu Deus. Tem autorização sendo liberada. Tem autorização sendo liberada. Eu imagino. Nemias entrando nas cidades. E é igual quem tem sem parar. Não precisa pegar fila. E nem se identificar. Eu imagino. Aonde Nemias passava. A cancela abria. Automaticamente. Alguém dizia. Quem é que está indo aí? É rei? Não. É um que é servo do rei. É um que se dispôs a trabalhar para o rei. Libera a cancela aí. Porque está vindo. Está vindo o servo. Está vindo aquele que está disposto. Você não entende. O mundo espiritual. Deus está liberando coisas. Deus está autorizando. Só que o que eu acho mais lindo. É que quando a gente pede algo para o rei. O rei dá mais do que a gente pede. O rei está olhando para Nemias, David. Está dizendo assim. Tu só quer carta? Eu vou dar além. Chama o chefe dos exércitos. Por quê? Porque aonde ele for, ele tem segurança. Aonde ele for, o mal não toca. Aonde ele for, a dado inflamado não paralisa. Além de você ser autorizado. O mal também recebeu autorização para não te tocar. Capítulo de número 2, verso de número 9. Então fui aos governadores da lei do rio. E deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Quem se dispõe a reconstruir tem autorização e tem escota. É autorização e escota. Satanás está doidinho. Pergunta por quê? Porque ele está vendo você recebendo hoje autorização e escota. Ele não vai atrapalhar o agir do meu Deus. O agir do meu Deus está entrando em casas hoje. Satanás não vai a impedir. Porque ele recebeu autorização para parar. Porque quem está disposto. A fazer a obra é guardado pelo dono da obra. Diga para o sermão. Está disposto? Está disposto? Tem escota. Tem escota. Tem autorização e tem escota. Tem autorização e tem escota. Eu imagino aonde Nemias passava, Samuel. Alguém dizia, é alguém importante. O céu está dizendo. É um copeiro que está sendo preparado para virar pedreiro. Deus dará inteligência para alguém aqui. Recebe inteligência para projetar, para criar. Ai, alabai. Recebe inteligência, diz o Senhor. Para você criar. Para você. Ai, alabai. Onde é cala? O Senhor vai visitar alguém aqui com inteligência. O Ialamai Assuia. O Espírito de profecia está sobre a minha vida. E Ele me autoriza a profetizar. Libero hoje inteligência para criar. O Espírito de profecia está sobre a minha vida. O Espírito de profecia está sobre a minha vida. O Espírito de profecia está sobre a minha vida. Ou seja, não foi a minha vida. O Espírito de profecia está sobre a minha vida. Nemias chega. E quando ele chega, ele fica três dias sem falar nada para ninguém. Enquanto isso, ele está fazendo uma vistoria. Na cidade Quando Neemias chega Ele não conta nada pra ninguém Mas Neemias esqueceu que antes dele chegar O céu chegou primeiro Você acha que você está fazendo essa viagem toda Pra ficar sozinho? No percurso Ele já está preparando companheiros de obra Era os céus dizendo Levantai-vos homens Por quê? Porque está vindo um disponível Pra reerguer Pra reconstruir Você nem sabe, mas antes da sua chegada O céu já vai acionar alguém Ai meu Deus Os céus vão acionar alguém Antes de você chegar Quando ele chega Ele faz a vistoria de tudo Que precisa ser feito E ele vai chamar aqueles Que estão ao seu lado E ele vai dizer Que nós lemos no versículo de número 17 Do capítulo de número 2 Então ele lhe disse Bem vedes vós a miséria em que estamos Que Jerusalém está assolada E que as suas portas E que as suas portas têm sido queimadas a fogo Vinde Pois E redifiquemos o muro de Jerusalém E não sejamos mais uma Vergonha Ele está dizendo Vamos Vinde Note Que ele não faz uma proposta Ele faz um Convite Porque proposta É diferente de convite Proposta Você tem que oferecer Algo em troca Pra pessoa Aceitar Convite Tem que vir sem interesse Tem que vir sem querer nada em troca Sem querer o nome pronunciado no banner Nemias não está fazendo uma proposta Nemias está fazendo um Convite Ele está dizendo Vinde vós Que são generosos E estão com as mãos disponíveis Para o trabalho O Senhor está convidando pessoas hoje Que estão disponíveis Para o trabalho Onde estão as mãos disponíveis Nessa noite Olha pra esse irmão Encara ele E diga assim Vem logo Porque ainda tem vaga Nemias começa a organizar os grupos Os turnos Nemias dá toda A diretriz Do que precisa ser feito Para levantar os muros E para edificar as portas No capítulo de número 3 Do verso número 12 Nós vamos ver As únicas mulheres Que vão trabalhar Na edificação Dos muros E das portas Essas mulheres Não tem nome Mas tem disposição Ninguém sabe Da onde Que elas vieram Ninguém sabe O nome A cor A idade Mas sabe Que elas tem Mãos Disponíveis Capítulo de número 3 Verso de número 12 E ao seu lado Reparou Salum Filho de A redificação Na reconstrução De Jerusalém Quem são? Não sei Qual o seu nome? Também não sei Idade? Também não sei Mas eu sei o nome do pai Qual que é o nome do pai? Salum Porque quem está Com as mãos unidas Em fazer o bem Não está preocupado Com o seu nome Mas está preocupado Em revelar O nome do pai Quem está Com as mãos Disponíveis Para o trabalho Não se importa Em ser notado Mas se importa Em que o pai Seja notado Através do trabalho Delas Enquanto você faz Não é o teu nome É o nome do pai Enquanto você faz Não é a tua glória É a glória do pai Enquanto você faz Não é a tua honra É a honra do pai É o nome do pai É o nome do pai Que precisa ser apresentado Diga para o seu irmão Entendeu agora? Não é nada Sobre você É tudo Sobre ele Está de pé Porque você Trabalhou Mas a glória É dele Salvou Porque você orou Mas a glória É dele Recebeu Porque você Trabalhou Mas a glória É dele Está aqui Porque ele te trouxe Mas a glória É tudo dele É tudo dele É tudo dele É tudo dele Note que esse versículo Vai identificar o pai E não As filhas Porque tudo que eu faço Tem que refletir o quê? O pai Elas não se expressam Elas não falam Mas elas estão sendo Assistida Junto Ao pai O seu trabalho Tem uma recompensa Porque quem te assiste Não erra Em te recompensar Olha para o seu irmão Diga Melhore A sua disposição Porque você está sendo Assistido pelo céu Diga para ele O pai está te assistindo O pai está te assistindo É 24 horas por dia Tem câmeras Te assistindo Se lembra da mulher Encurvada Estava doente Mas estava no culto Estava enferma Mas estava no culto Aí Jesus Assistiu ela E vendo-a A chamou Porque o pai Está te vendo Está te assistindo Olha para esse irmão Eu sei que ele não vai gostar muito Pega na mão dele Aperta até ele dar glória Diga assim A tua dor Não pode comprometer O seu culto A sua tristeza Não pode comprometer O seu culto Diga assim Aprenda com a mulher Encurvada Está sofrendo Mas está no culto Está chorando Mas está no culto Está com a notícia Ruim Mas está no culto O casamento Está quase sendo destruído Mas está no culto E se você está no culto Você está sendo assistido Você está sendo assistido Sabe quem é Essas mulheres Não tem nome Mas essas mulheres Essas filhas São a filha As filhas de um governador Muito importante de Jerusalém Essas filhas Têm um conforto Porque são filhas Essas filhas Têm um palácio Mas elas abriram mão Do conforto Para o confronto Elas abriram mão Do palácio Para servir Quem foi a referência? Nemias Porque alguém está de olho Em você E copia o que você faz De bom Essas filhas Estão dizendo Assim como nós Vivíamos no palácio Nemias também Nemias vivia No conforto Mas olha Ele deixou A bandeja Do palácio Ele deixou As regalias Para assumir A responsabilidade De reerguer De reconstruir A história A do seu povo Está disponível Para reconstruir A sua história? Porque Satanás Disse que os seus filhos Vão morrer Nas drogas Vai não Porque você está aqui Para reconstruir Essa história Satanás disse Que você vai perder O seu marido Para o álcool Vai não Porque você está aqui Para reconstruir Essa história Satanás disse Que ninguém Da tua família Terá um casamento feliz Mas olha Você está aqui Para reconstruir Essa história Elas têm o conforto Por ser filha Mas elas querem produzir Abrir mão do palácio Pelo confronto Que há no campo De reconstruir Se elas ficam No palácio Miquéias Não seriam citadas Pergunta por quê? Porque a gente Só produz história No campo Não no palácio A gente só produz História No confronto Trabalhando Se movendo Diga para o seu irmão Quer ver o seu nome Citado no céu Pergunta se ele quer Quer ver o seu nome Citado no céu Se movimenta Se movimenta Porque o céu Só trabalha Com quem se movimenta O céu só trabalha Com quem se levanta Para agir Alguém está dizendo Deus faz primeiro Que eu me levanto Deus está dizendo Não Levanta primeiro Depois eu faço É muito fácil Deus quer te trazer De novamente Para o confronto Do trabalho Elas não ficaram Na zona do conforto E sabe aonde Que elas ficaram? Porque foram Divididos grupos E turnos Essas meninas Essas filhas Ficaram Na reconstrução Da porta velha Porque havia Doze portas Em Jerusalém Cada uma Tinha um nome E um significado E elas trabalharam Na porta velha Que está no versículo De número seis Tá? Depois você lê Capítulo três Verso número seis Vai falar sobre A porta velha A porta velha Aponta para Obediência E Jesus Jesus te trouxe Aqui para você Reerguer A porta Da Obediência Porque só Cresce e prospera Quem obedece Só é citado Na história Quem Reconstrói A porta Da Obediência Olha para Esse irmão De estar Disposto Para obedecer Hoje Porque tem Ferramenta Chegando Para isso Ele vai Restaurar A porta Da obediência Lá dentro Da tua Esse filho Que te Desobedece Ei Ele está Sendo Hoje Ativado Deus está Dizendo Vai Tornar A ser Obediente Só que Como Nemias Elas também Não tinham Habilidade Mas Tinha Disposição Note Que quando Nemias Separa Os grupos Ele Separa Assim Essa galera Aqui Vai Construir Os muros E essa Galera Aqui Vai Edificar As portas Tá É como se fosse Assim Essa galera Aqui Motivada Alegre Diga glória A Deus Por isso Essa galera Aqui Vai ficar Com a função De Redificar As portas E essa Galera Aqui Motivada Alegre Cheia De Deus Vai Ficar Com a função De edificar Os Os Por que Que a Reconstrução Foi um Sucesso Pergunta Por que O que Porque Quem era Do muro Ficava No muro E quem Era da Porta Ficava Na porta Pra Ter Sucesso Tem Que Ficar Onde Deus Te Colocou Para De Querer Edificar Muro Se Deus Te Colocou Na Porta Para De Querer Edificar Porta Se Deus Te Colocou No Muro Ó A Mesma Ferramenta Que se Usa Pra Levantar Porta Não É a Mesma Que usa Pra Edificar Muro Diga Assim Tá Dando Desentendimento Porque Quem É do Muro Quer Ficar Na Porta E Quem É da Porta Olha Para Simão Encara Ele Diga Assim Decida Por Favor Porque A Obra Não Vai Sofrer Dano Por Causa Da Sua Indecisão Ou Você Fica No Muro Ou Você Fica Na Porta Tá Bem Explicadinho Tá Bem Explicadinho Sabe Que Deus Está Dizendo Para De Olhar Para Ferramenta De Quem Está Edificando A Porta E Vocês Do Muro Para De Olhar Para A Ferramenta De Quem Está Edificando Muro Comece A Potencializar A Sua Ferramenta Ó Vocês Daqui Levanta A Ferramenta Levanta Vira Para Eles Aqui Diz Assim Ó Vou Potencializar A Minha Ferramenta Então Tira O Olho Dela Agora Levanta Vocês A Ferramenta Diga Para Eles Eu Também Vou Potencializar A Minha Ferramenta Diga Vocês Trabalham Na Porta E A Gente No Muro E Assim A Obra Vai Crescer Desenvolver Multiplicar Se Estabelecer Não É Para Reparar A Ferramenta É Para Reparar O Muro Seu Olhar Está Na Direção Errada Diga Assim Tira O Olho Da Ferramenta E Coloca O Olho No Muro Isso É Tão Importante Porque O Texto Vai Dizer Que Com Uma Mão Eles Levantavam O Muro E Com A Outra Cortava O Inimigo Com Uma Mão Levantava E Com A Outra Cortava Porque O Inimigo Não Vai Ter A A O 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 Construir O Inimigo Não Vai Ter A T culturado O Não Vai Ter Acesso Não Porque Com Uma Manha Eu Levanto E Com Outra Eu Corto O Inimigo Levanta Suas Mãos É Tempo De Crescimento Vida Com Deus Mas para crescer precisa de unidade Pega de volta a tua ferramenta em nome de Jesus Pega de volta E pega também a espada do Espírito Desembahia essa espada E corta toda a erva daninha que o inimigo quer plantar no nosso meio Hoje você está recebendo disposição Recebe disposição em nome de Jesus Recebe habilidade Você já recebeu, aleluia, autorização E escota, está esperando o quê? Se levanta para trabalhar Se levanta para agir Porque tudo que estava no chão Vai ser tomado, levantado, edificado, reconstruído Para a glória de Deus Se eu fosse você aumentava o nível de glória Porque está descendo o chão Capacitação Ministério infantil recebe capacitação Ministério do louvor recebe habilidade Corpo de obreiros recebe autorização Emotta para agir Para agir Enquanto você adora, é o muro que se ergue Enquanto você adora, é o muro que se ergue Enquanto você adora é o muro que se ergue Enquanto você adora é o muro que se ergue E eu vou deixar você adorar Aumenta, aumenta Aumenta o grito de glória Porque portas estão sendo edificadas E muro erguidos Toda resistência do maligno está caindo por terra Toda resistência está caindo por terra Porque hoje ele te ergue, hoje ele te ergue Hoje ele te ergue, hoje ele te ergue Hoje ele te ergue, hoje ele te ergue Arabaio Dere cala saio Dere baio Rebaio Dere cala suia Ore baia cala saio Nuri cala baio saio Nuri aia baia suia maio O que ele te ergue, hoje ele te ergue, hoje ele te ergue, hoje ele te ergue Dere cala saio Ou seja, o que ele te ergue, hoje ele te derua Dere cala aia baia caindo por terra Vem lá baia caindo por terra Dere cala saio Goal, olie caindo por terra Perno caindo por terra Aplausos